Toda a família tem um chato que não gosta de cebola. Pode ser a chata discreta. Cebola! Come! Um chato reclamão. Um chato curioso. Ai, tem cebola? E até o chato do genro. O morro tem cebola. Por isso, a Cic está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços de cebola. Agora ficou gostoso ser chato. Reclama agora, chato. Reclama. Posso repetir, mamãe? A Cic está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços de cebola. A Cic está lançando pomarola com o mesmo sabor, mas sem pedaços.